Lembra do Bubble Sort, Radix Sort, Merge Sort, coisas assim? Quantas vezes você teve que escrever um algoritmo de ordenação do zero na sua vida profissional? Olá mundo, eu sou o André Noel do Developers Live, aquele site bacana que tem tirinhas e coisas mais. E eu queria trazer pra vocês uma discussão já pronta, uma discussão que aconteceu no Twitter, mas que eu acho muito interessante. Eu trabalho com desenvolvimento desde 2002, eu trabalho também na área acadêmica, eu dou aulas, eu ensino desde 2008 e aí eu gosto muito de juntar esses dois mundos que muitas vezes andam separados e aí é legal a gente trazer mais próximo, tanto a academia quanto o mercado. E eu vou aproveitar essa discussão que junta muito as duas coisas porque eu achei muito interessante e já tem uma resposta pronta ali na discussão mesmo que eu achei muito legal trazer pra vocês. Antes de continuar, se inscreva no canal e já clica no joinha, o joinha agora aparece aí no próprio vídeo, tá? Se você estiver no celular, assistindo no banheiro e tal, é só puxar pra cima, tem um joinha ali. Clica lá que você ajuda bastante a gente, ajuda o algoritmo a não ficar mais de mal do nosso canalzinho aqui que perdeu a regularidade e daí o algoritmo nos odeia. Então bora lá, vamos pra discussão. Há uns dias atrás, especificamente no dia 24 de junho, o Giovanni Bassi jogou no Twitter uma pergunta polêmica, uma pergunta interessante e foi o seguinte. Quantas vezes você já precisou escrever um código de ordenação na sua vida profissional? Não falo de chamar um ponto sorte ou similar, mas escrever mesmo do zero? Me conte aí, melhor ainda se quiser contar quantos anos está na área e se foi mais que zero, qual algoritmo usou e por quê? E essa pergunta levantou várias respostas ali, não vou passar todas, vou passar só algumas pra gente ter uma noção ali e depois eu quero chegar no ponto interessante. E aí vieram algumas respostas, como a do Felipe aqui ó, já escrevi versões do passo de merge do merge de sorte em muitas situações. E aí o Giovanni, ele respondeu muitas pessoas com essa mesma pergunta, por que não usou algo pronto? E aí o Felipe explica aqui o porquê e tal, alguns motivos. Tem aqui o Rodrigo, oito anos de experiência até agora, esperando o momento de precisar fazer isso. E aí o Giovanni, é tipo Báscara né, quando que eu vou usar? Tem essa piadinha clássica com a fórmula de Báscara, eu aprendi e nunca tive que usar e tal. Tá achando aí que a fórmula de Báscara é um bicho de sete cabeças. E aí teve uma resposta do sexto empírico, Báscara eu já usei bastante. Sério, por quê? O sexto empírico, trabalhei com softwares financeiros e de engenharia em que eu acabava precisando calcular um valor que vinha de uma equação quadrática, até o cálculo de pensão alimentícia quando o imposto de renda é base da pensão. Se você quiser calcular direito, cai numa equação de segundo grau. Muito bom, bacana. Mas aí volta pra questão que também a gente pode fazer coisas prontas, usar uma fórmula pronta de Báscara. Danilo, nos meus 20 anos na área se foram duas vezes foi muito. Me lembro uma vez que escrevi uma binary search tree, busca binária, árvore binária de busca né, no módulo financeiro de um sistema de plano de saúde que eu trabalhava. E aí a pergunta, por que não usou algo pronto? E aí foi a discussão, eu vou deixar o link da discussão aqui na descrição pra vocês verem, se quiserem, claro. E aí num ponto da discussão, se eu não me engano foi o professor Diego Aranha que colocou um outro tweet, uma discussão em inglês, que era a mesma discussão. E aí ele disse assim, eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas eu acho que vai chegar nisso aqui. E colocou uma resposta pra uma discussão que tem o mesmo sentido, só que foi feita em inglês um tempinho antes. E aí eu separei aqui o tweet que o Morgan McGuire, não sei se é assim que pronuncia, mas tudo bem, ele não vai ver esse vídeo. Deu uma resposta bem bacana. Mas antes de falar da resposta, deixa eu só voltar na pergunta original aqui do Ryan Winchester. Só um disclaimer aqui, todas as traduções que eu fizer aqui vão ser traduções freestyle, tá? Sem muita preocupação formal aqui na tradução, vou lendo e traduzindo pra vocês. Se tiver coisa errada, e acredito que vai ter, tudo bem, a gente passa adiante. O Ryan disse o seguinte, como desenvolvedor de software há 41 anos, 41 anos de idade, eu acho. Sabe quantas vezes eu tive que implementar manualmente um quick search? 0. Talvez nós devêssemos testar nossas habilidades em coisas mais úteis, como pegar uma SQL query lenta e otimizá-la. Então a ideia dele é a seguinte, em vez de a gente ficar batendo no pino de algoritmos de ordenação, por que a gente vai pra algo mais útil, como ensinar a otimizar uma SQL ou coisas do tipo? E aí o Morgan McGarry disse o seguinte, só depois de ensinar algoritmos algumas vezes, que eu finalmente entendi por que que ordenação está no currículo de ciência da computação. Infelizmente, a maioria dos currículos não explica isso. Não é porque, e o não aqui tá em letra maiúscula, não é porque algoritmos, esses algoritmos são importantes que você aprenda a implementar. Então você aprende, mas não é porque eles são importantes de você saber. E também não é porque os programadores precisem saber as diferenças de qualidade, de performance, entre os diferentes algoritmos de ordenação, pra escolher um. 99% das vezes não. Tipo assim, você aprende lá, compara as diferenças, mas você não precisa aprender a saber de cabeça essas diferenças, não precisa ter na cabeça qual é a diferença. Nós ensinamos a ordenação em algoritmos porque é simples e fácil de ter um exemplo que motive a mostrar como que diferentes algoritmos accomplish, como que eles resolvem a mesma tarefa, como que diferentes algoritmos resolvem a mesma tarefa de formas diferentes. Então isso é muito legal. A solução não é o ponto principal no ensino. O problema é o ponto principal. Então isso é muito legal a gente ver dessa forma. Eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo já estudou algoritmos de ordenação ou não. Se você já estudou isso vai ficar um pouco mais nítido na cabeça. Mas a ideia é que o algoritmo de ordenação, ele é um algoritmo simples, mas não trivial. Como assim? Ele é um algoritmo que ele demanda um pouco de quebrar a cabeça ali, mas não é aquele problema matemático absurdo que você não vai entender numa aula. Então você tem que percorrer os elementos e você tem que colocar na ordem certa. Mas isso sempre implica em você usar alguma técnica pra percorrer uma vez e percorrer uma segunda. Ou você diminuir as vezes que você percorre. Você vai mover um elemento de lugar e isso já muda a ordem pros outros e tal. Então ele é um algoritmo interessante que tem abordagens diferentes pra resolver o mesmo problema. E tem muita diferença de performance. Se é mais rápido, se é mais devagar e tal. Então continuando aqui no que o Morgan falou. Ao usar diferentes algoritmos de ordenação como exemplo de execução, nós podemos cobrir diferentes ideias, como análise assintótica. Isso é muito importante, complexidade de algoritmo. As trocas entre espaço e tempo. Então você vai ter que fazer ali a sua ordenação. Qual que é a diferença de espaço utilizado, tempo de execução e tudo mais. Melhor caso, pior caso e o caso esperado, comportamento do caso esperado. Isso é muito importante quando a gente aprende algoritmos. A gente pensar em melhor caso, pior caso, caso médio, o caso esperado. E o algoritmo de ordenação ajuda muito isso. Porque é simples de você verificar. Qual que é o melhor caso na ordenação? Bom, se a lista já estiver ordenada, ele vai percorrer e verificar e pronto. Se a lista estiver totalmente ao contrário, dependendo da abordagem. Ele vai ter que trocar todos e tal. Então, é simples de você mostrar o que seria um melhor caso, um pior caso, um caso médio, coisa do tipo. Implementações imperativas versus funcionais. Então dá para usar isso de um jeito legal. A coordenação. Implementações com pilha explícita versus implementação recursiva. Então, você mostrar ali o problema de utilizar recursão, ou quanto que vai ocupar de memória, quanto que vai ocupar ali de chamadas e tal. Como que pode crescer o tempo de execução e tudo mais. Isso ajuda muito você ter um exemplo como ordenação. Estável versus instável. Deu um branco aqui no português, mas é estável versus instável. Casos contraditórios e concorrência. Então, são alguns pontos. Como um bônus, nós também podemos apontar que se você der a um algoritmo um nome legal como QuickSort. QuickSort, já que eu estou traduzindo tudo, seria uma ordenação rápida. Então, gerações de programadores irão de forma inocente, inocentemente, assumir que essa é a forma mais rápida, esse é o algoritmo de ordenação mais rápido e vão utilizá-lo. Bacana, né? Então, dá um nome legal para o seu algoritmo. QuickSort. Aí, quando você precisar, precisa de um algoritmo que é rápido. QuickSort. Infelizmente, ainda o Morgan falando, o que nós também temos feito utilizando esse exemplo conveniente de ordenação e suas possíveis soluções é criar gerações de programadores que erroneamente pensam que ordenação é um problema aberto ainda importante. Problema aberto, problema não resolvido e tal. Ou alguma coisa que importa para a performance muito casualmente, muito... Geralmente, acontece bastante. Aquele é raro, mas acontece muito. Então, assim, ele quis dizer que, infelizmente, o que a gente tem feito, a gente tem criado uma geração de programadores e programadoras que acham que realmente o algoritmo de ordenação é algo importante de saber e aprender. Inclusive, tem muitas empresas que colocam como teste para a pessoa entrar, ela saber o algoritmo de ordenação, saber implementar. Quais algoritmos de ordenação eu devo usar? Ou eu uso, né? To a user. Eu uso. Ele está falando dele. Qualquer ordenação que estiver na minha biblioteca padrão. Sim, você está usando um JavaScript, você vai correr para o sort. No máximo, você vai pegar o sort lá e vai pegar a função que o sort recebe e personalizar para a sua estrutura ou coisa assim. Mas qual que é o algoritmo de ordenação por trás? E aí entra no ponto interessante. Recentemente, dando aula de JavaScript, me perguntaram exatamente isso. Qual é o algoritmo de ordenação que o JavaScript utiliza na função sort? E aí eu fui procurar na referência. Eu fui na referência para ver isso. E aí a referência diz o seguinte. A função sort ordena a estrutura com a função de ordenação que for implementada pelo navegador ou pela plataforma ali, pelo node, pelo que for. Ou seja, a definição de JavaScript define que a função sort ordena os elementos. Beleza. Agora quem faz a implementação do interpretador do JavaScript escolhe. Escolhe assim, né? Não é uma coisa jogar para o alto e escolher. Mas não importa para quem criou ali a definição do JavaScript. Não importa qual método de ordenação usado importa o que. Tem que ordenar os elementos. E aí quem criar o implementador ou interpretador, desculpa. Quem criar o interpretador que vai definir qual é o algoritmo de ordenação usado. Porque isso realmente não importa. Ah, mas muda a performance e tal. Beleza. Essas pessoas que estão implementando estão preocupadas com isso. Vão fazer muitos testes. Depois que elas implementarem e o seu sort estiver prontinho, você vai fazer uma escolha melhor do que quem está cuidando ali do browser e tal. Continuando com o Morgan. Muito, muito, muito ocasionalmente a performance de ordenação ou comportamento importa tanto para uma aplicação específica que eu preciso pensar sobre isso um total de 5 minutos. Sim. Então assim, não quer dizer que qualquer algoritmo serve a qualquer momento. Às vezes você está trabalhando em algo que realmente demanda uma performance. Ou às vezes é um estudo acadêmico que você tem que comparar qual que é a diferença entre ordenar de uma forma ou outra. Se faz diferença ou não e tal. Mas é uma coisa ali que você vai fazer uma comparação rápida. Você já tem muitos estudos sobre isso. Você já tem algoritmos prontos, implementados. Você vai aplicar um, aplicar outro. Ver qual que funcionou, performou melhor. Não é uma coisa que é um problema aberto para você ficar quebrando a cabeça em cima. E aí, olha só. Eu tenho que pensar no máximo de 5 minutos. e então eu uso o Radixort que está na minha biblioteca padrão. Ah, o que é o Radixort? Eu tenho um vídeo de Radixort muito legal aqui no canal utilizando cartinhas de Pokémon. E aqui eu só vou fazer uma observação que eu não lembro de cabeça. Aqui eu fiz um vídeo sobre o Radixort e um outro vídeo sobre o Bucket Sort. Os dois usando cartinhas. Um era a figurinha da Copa e o outro era a cartinha do Pokémon. Eu não lembro qual é qual. Mas eu vou deixar o link para vocês também porque são vídeos bem bacaninhas. e realmente é um método interessante porque é uma ordenação que não usa comparação. Bem legal. E aí o Morgan continua aqui, Dito isso, o HipSort é a minha ordenação favorita em C. Linguagem C, né? Just because, simplesmente porque é uma implementação legal e wicked, malvada. Wicked me lembra aquela bruxa do Mágico de Oz. Procura Wicked no Google, vocês vão ver. mas é como o Mágico ou o meu sorvete favorito. É legal, eu gosto, mas tem zero a ver com o desenvolvimento do software atual. Tipo, é a minha preferência pessoal, eu quis dizer. E o HipSort realmente é legal. Usa a estrutura de Hip, que faz muito sentido em C. se você não conhece, dá uma olhadinha que é bacana, tá? Mas é isso aí. E aí, para concluir, ele diz o seguinte, em conclusão, o ponto principal aqui das aulas de ordenação que você teve na faculdade foram as lições que você aprendeu pelo caminho e não a ordenação em si. Ou seja, o ponto principal é aquilo que você aprendeu junto, não a ordenação. E eu realmente sinto muito que nós não te dissemos isso naquela época. Ele termina falando isso, isso é meio bacana. Porque realmente, na época da faculdade, a gente aprende a ordenação, aquilo é o importante. E muitas vezes, ninguém fala isso, ó, vocês não vão usar na vida, mas o importante não é isso, e tal. E até, assim, tipo, é bom que não comece dessa forma, porque a ordenação é realmente o que chama a nossa atenção ali. É o ponto ali que a gente foca e a gente aprendendo bem a ordenação, a gente aprende todo esse resto. Se você chegar logo de cara e falar, ó, vou te ensinar a ordenação, mas é porque eu quero te ensinar outras coisas, a sua cabeça já vai ficar marcando ali que a ordenação não é importante, você não vai dar tanta atenção para aquilo. Então, você aprende muito tudo o que a gente comentou, quando você vê o algoritmo de ordenação, te ensina a pensar como o computador pensa, a analisar como o algoritmo analisa, fazer as passagens, as comparações, isso é muito legal. Bacana? E aí, como bônus, eu quero deixar aqui para vocês que há muito tempo atrás, isso na minha época de estudante ainda, eu vi esses vídeos a primeira vez, um grupo, sei lá de qual país, fez danças para mostrar como funciona a ordenação de diferentes algoritmos de ordenação diferente. Então, tem uma dancinha para bubble sort, uma para kick sort, não vou deixar inteira aqui, vai ficar passando rapidamente aqui. E aí, eu não lembro se foi numa aula, se foi até na internet, que eu falando dessas dancinhas, algoritmo de ordenação, veio um comentário que eu achei muito engraçado, que a pessoa falou, ah, finalmente eu descobri por que o bubble sort é tão lento, porque tem que fazer a dancinha para trocar os elementos de lugar. Bacana, não é bem por isso, mas funciona bem. Legal, vou deixar o link das dancinhas também na descrição do vídeo. Se você gostou, diz aí, eu gostei bastante de fazer esse vídeo, gostei de trazer esse conteúdo, não se esquece de se inscrever e comentar o tanto que você quiser, mande também para todo mundo que você conhece, um abração no coração, bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho